E foi revelada a bolsa do Paulo Borrachinha após acerto com o UFC e segundo a sua namorada e também empresária vai ser de 1 milhão de dólares por luta, ao menos é isso que saiu no AG Fight e eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Antes eu só peço a você, quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, aciona e se dá notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas e bora lá. Sendo curto e grosso, para mim é mentira e eu só vou acreditar nisso se sair aí uma matéria do Borrachinha mostrando o contrato assinado e mostrando que vai ser de 1 milhão de dólares por luta. 1 milhão de reais, até acredito, cerca de 170 mil dólares, até acredito que possa ser. Agora 1 milhão de dólares para cada apresentação para o Paulo Borrachinha, um lutador que não é campeão de pay per view, não tem cinturão do UFC e tampouco vive uma boa fase esportiva, não vem de sequência de vitória. Muito pelo contrário, ele perdeu para o Adesanya, ele perdeu para o Vitorio, fez uma apresentação muito ruim contra o aposentado Luke Rockwell. Então assim, o Paulo Borrachinha não goza de boa fase esportiva, tem um bom público, é verdade, tá? Ele tem um bom público no Instagram, no Twitter, ok, mas nada que o faça ganhar aí 1 milhão de dólares para cada apresentação. Se ele apresentar aí, se ele mostrar o contrato de 1 milhão de dólares por luta, eu vou parabenizar pela negociação e chamar o Dan White de burro. Mas muito burro mesmo, porque não tem como o Paulo Borrachinha ganhar tanto dinheiro assim por apresentação. É o mesmo que chegar uma patrocinadora aqui no meu canal de pouco mais de 8 mil inscritos e querer me patrocinar, sei lá, pagando 20 mil reais por mês. Eu vou querer, vou assinar na hora, mas a patrocinadora vai ser burra de estar me pagando isso, porque eu não gero visibilidade o suficiente para ganhar tanta grana. Como o Borrachinha não gera nem perto da visibilidade aí para ganhar 1 milhão de dólares, que seria cerca de 5 milhões e 200 e poucos mil reais por luta. Não tem como acreditar nisso daí. A não ser que o Dan White estivesse ficando louco e na visão dele o Borrachinha fosse, sei lá, um futuro campeão da categoria. Pensando no Poiton vencendo o Adesanya e o Paulo Costa vencendo a próxima, já indo para um tayro shot e tendo a chance grande de vencer o Poiton. E eu acho que ele tem a chance de vencer o Poiton, que não teria com o Adesanya. Ele tem pelo encaixe de jogo, o Poiton tem bem menos noção que o Adesanya no chão. Borrachinha faixa preta de jiu-jitsu é muito forte, não sei. Seria uma visão aí de correr muito risco do Dan White se fosse essa a questão. Bom, é a minha opinião. Não acredito que o Borrachinha vai ganhar 1 milhão de dólares por luta de jeito nenhum. Pode ter sido aí uma falha na comunicação e seja 1 milhão de reais e não de dólares. Mas e aí, o que você pensa? Você concorda comigo? Acha que o Borrachinha não tem como ganhar 1 milhão de dólares por apresentação? Ou não? Você discorda de mim e acha sim que ele tem público suficiente e traz pay-per-view suficiente aí para o UFC para ganhar essa bagatela toda? Não deixe de opinar embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.